Olha só, dois faccionados foram presos roubando a arma de um policial militar no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. Os bandidos pularam o muro da casa do PM enquanto ele estava trabalhando. Aí entraram na casa, cacaviaram tudo lá, vasculharam a casa, encontraram lá o revólver do policial. De lá, com o revólver do policial, olha a cara deles aí, viu? Eles seguiram para o Alto da Ressurreição, na zona sudeste, onde tentaram matar um desafeto lá, um inimigo dele da facção, viu? Deram oito tiros no inimigo, mas não acertaram nenhum. Ô, caba, véi ruim de mira, rapaz. É por isso que morre, né? Quando vai matar e não acerta, o outro vem e dá um bem no tiro da cabeça, né? Vem no meio da cabeça. Roubou, aí tá preso. Esse aí o que roubou a arma é... Mas, rapaz, o caboclo é ruim, mano é besta, viu? Mano é besta, é aquele caboclo que não acerta para fazer nada, né, Ana Paula? Me conta aí. A dupla é suspeita de furtar a arma de um policial militar do Piauí. As informações é de que os criminosos pularam o muro da casa do PM, que fica no bairro de Oceu, e levaram a arma do policial, que é de uso privado. Uma pistola de um policial militar. Um policial militar dizendo... A intenção dos criminosos era de usar a arma para matar um desafeto. Do bairro de Oceu, eles seguiram para o alto da ressurreição, e efetuaram cerca de oito disparos de arma de fogo. No entanto, não acertaram o rival. Populares ouviram o barulho dos tiros e acionaram a polícia, que fez a prisão em flagrante.